Uma luta de MMA entre dois ex-amigos, ex-companheiros de treino é sempre um evento delicado, permeado por emoções. Ainda que o esporte tenha crescido bastante, ficado bem mais profissional com todo aquele papo de que tá tudo certo, no final da luta o vencedor paga uma cervejinha pro perdedor, a gente sabe que não funciona bem assim. Porque mexe diretamente com as nossas inseguranças, aqueles instintos mais primitivos, cobiça, ambição, inveja, lealdade, e no final das contas o MMA é um jogo de soma zero, pra um vencer, o outro tem que perder. Aquele elo de irmandade, como no caso de Habib Nurmagomedov com o Islama Rachev, dois melhores amigos de infância formados pelo mesmo treinador em que um tá disposto a se afastar até se aposentar pra dar espaço ao outro, é muito raro. Mesma coisa com o Gilbert Durinho e o Vicente Luque hoje em dia, eles recusarem o confronto direto, na real acaba atrasando a carreira de ambos, que tão no top 5 até 77 quilos e não tem muito pra onde ir. Na maioria dos casos acaba mesmo como em Hachar Evans vs John Jones ou TJ de Lashaw vs Cody Garbage. O caldo entorna completamente, um deles abandona a academia e viram desafetos pra sempre. Ainda há aquele tempero extra, porque quando se conhece intimamente o adversário, no fundo, no fundo, você e ele sabem qual é o provável resultado. E esse drama tá acontecendo de novo, agora, com Francis enganou e Cyril Ghani, que unificam os cinturões do peso pesado no UFC 270 do dia 22 de janeiro. Um participou da formação do outro como lutador de MMA, eram fiéis escudeiros, né? Principal sparring do outro lá na MMA Factory em Paris. A separação, inclusive, veio muito antes dos caminhos se cruzarem no UFC e não foi gerada por um problema entre eles. Pra quem não sabe, foi um desacordo financeiro entre o Francis e o compatriota camaronês Fernan Lopes, que é o líder da MMA Factory. Outra coisa, a criação do cinturão interino, que desagradou bastante o Francis, foi a invenção do Dana White. O Ghani só assinou o contrato enviado. E a gente viu culminar de tudo isso nos bastidores do UFC 268. O Francis passou pela equipe que o formou ali do lado deles e virou a cara. Não deu nem um boa noite ou mandou um e aí, beleza. Pra mim, ficou claro que ali os sentimentos negativos, tipo F*** esse cara que quer tomar o que é meu, ou outro que me conhece intimamente e tá trabalhando contra, tomaram conta. Aí virou guerra aberta. O Fernan Lopes disse no MMA Hour que o enganou é traíra, que lá no início cantou pro matchmaker do UFC que não era pra contratar o Cyril Ghani, que ele não tava pronto ainda e por isso o Ghani demorou pra chegar no UFC. O ponto é que o enganou parece irritado, ressentido e até inseguro com a situação. O que não é uma premissa boa pra ele. Sim, é normal pessoas alfas serem bastante territorialistas, mas você junta essa postura com as imagens dos sparrings e boatos que vem de dentro da academia e o campeão linear, o homem mais temido do mundo, acabou virando zebra nas casas de apostas. Eu sempre disse aqui no canal, pelo encaixe técnico, o Cyril Ghani tem jogo pra complicar o enganou. Mas também torço pra que seja uma luta fantástica e não que a pilha psicológica interfira a ponto de um dos dois atuar abaixo do que pode. Essa semana, aliás, ficou comprovado o quanto o enganou tá levando a ameaça a sério e sabe que a missão é complicada, porque ele trouxe pro camp ninguém mais ninguém menos do que o Rico Verhoeven. A gente tá falando do kickboxer número um peso por peso do mundo e campeão peso pesado do Glory desde 2013. O Rico tá passando uma semana com o Francis agora em Las Vegas e vai voltar mais pra parte final do camp pra ajudar ali na finalização. E olha só, o enganou que sempre reclamou de grana, que o UFC paga mal e tinha que pegar dinheiro emprestado pra fazer os camp, e está trazendo o Verhoeven da Holanda. E isso certamente não custa apenas a passagem e a coca. Quanto ao treino, pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, é claro que o kickboxer tem muito conhecimento e experiência pra passar. Mas por outro, se for pra fazer sparring, a Vera pode acabar tendo o efeito contrário, de frustrar o enganou. Porque eles não vão fazer sparring de MMA, o Rico não treina luta agarrada, ele não vai vir da Holanda pra treinar jiu-jitsu, né? Eles vão fazer sparring em pé e ali o holandês é o número um do mundo. Lembro que em certo momento se especulou que o Conor McGregor fosse trazer o Jordan Burroughs pro camp contra o Habib. Eu lembro bem que disse na época, se trouxer é pra ser mais treinador do que companheiro de treino. Porque se o pentacampeão mundial e campeão olímpico de wrestling estilo livre entra numa de quedário McGregor, o irlandês vai cair mil vezes por dia, ficar com a confiança abalada e entrar mal pra lutar contra o russo. Enfim, enganou, tá incomodado, tá movendo mundos e fundos, investindo pesado numa luta que certamente vai cobrar dele tanto física quanto psicologicamente e pode até definir o seu futuro no MMA. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham desse intercâmbio do Francis enganou com o Rico Verhoeven? É o que faltava pra ele decifrar o jogo do Cyril Gane? O cara vai dar confiança de tá treinando com alguém desse nível ou nem tanto, né? Vocês veem mais pelo copo meio vazio. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que nesse mês de novembro vamos sortear 10 camisas do sexto round pros membros do canal. Então, se você quer concorrer a uma camisa nova, esse é o mês, né? A sua chance de ganhar aumenta bastante. Você ainda participa do nosso conteúdo e ajuda o canal a crescer. Então é só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Não percam a minha resenha de ontem também. Eu falei sobre o futuro de Conor McGregor, que já definiu quem será o seu próximo adversário. E lidem com isso. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.